Agradecendo pela presença da secretaria de saúde, em nome da secretária doutora Paula Jamel, e agora, a audiência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, temos como tema, apresentado a relatória no ano de 2022 pela secretária. A relatória no ano de 2022 é um instrumento que apresenta resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde, com vários objetivos, metas determinadas no plano anual de saúde, e permite o redirecionamento das atividades. Eu inicio essa reunião agradecendo a presença dos deputados do Valdir Dal, do Valdir Si. Se tiver mais algum deputado, por favor, assina isso para que eu possa registrar a presença. E passo a palavra para a secretária Cláudia Melo e para a subsecretária Raquel Ribeiro, para que façam a apresentação. Boa tarde, boa tarde, deputado Sandi e demais. E a equipe toda já está a rostos, a gente está conversando então aqui com a secretária-geral Raquel Ribeiro, o relatório no ano de gestão do Rádio 2022. Passo a palavra para a Dra. Raquel para continuar e a gente vai, daqui a pouco, a necessidade já vai trocando aqui, mas ela vai apresentar o nosso relatório, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Iniciando a apresentação do relatório no áudio de gestão, RAG 2022. Está passando. Todos estão vendo? É, deputado. Foi? Está no 5. Está bom. Isso. Aqui o outro, hein? Pode seguir agora. Não, aqui, só o pecado. Não está indo, não é aqui. Vai aqui só. Não, essa aqui. Está para ir nessa. Ah, tá. Pode pegar aqui. Bom, a SESI apresenta a Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, os principais destaques do RAG 2022. As informações completas do RAG 2022 foram encaminhadas à LERJ e estão discriminadas nos sistemas de SUS gestor. Módulo planejamento, conforme termos do inciso 1º do artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, Portaria de Consolidação nº 1 de 2017, do Ministério da Saúde. Assim dispostas, identificação, introdução, dados demográficos e de morve e mortalidade, dados da produção de serviços no SUS, rede física prestadora de serviços ao SUS, profissionais de saúde, trabalhando no SUS, programação anual de saúde, pais, indicadores de pactuação interfederativo, execução orçamentária e financeira, auditorias, análises e considerações gerais. Recomendações para o próximo exercício. O RAG é um instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde referente ao período de janeiro a dezembro de 2022 e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao plano estadual de saúde. O RAG 2022 deve ser encaminhado pelo gestor do SUS ao Conselho Estadual de Saúde até o final do mês de março de 2023. Base legal. Segundo o artigo 99 da Portaria de Consolidação nº 1, 2017 do Ministério da Saúde, o RAG contemplará os seguintes itens. Item 1, as diretrizes, objetivos e indicadores do plano de saúde. Item 2, as metas da paz previstas e executadas. Item 3, a análise da execução orçamentária. Item 4, as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do plano de saúde. Dados demográficos de maior mortalidade. Deputados presentes, eu gostaria de pedir a permissão para que a gente lesse as observações do slide, mas não vou me atentar a ler as tabelas. Tem algum problema para a gente poder ter uma apresentação mais dinâmica? Não tem, não. Está ótimo. Vamos lá. Seguindo, então. População residente no estado do Rio de Janeiro por grupo etário e sexo. A população estimada para o estado do Rio de Janeiro no ano de 2021 eram de 17.463.349 habitantes, divididos entre 9.198.159 pessoas de sexo feminino e 8.355.190 pessoas de sexo masculino, com as mulheres representando 52% da população residente no estado do Rio de Janeiro. A estrutura etária fluminense evidencia pequena maioria do sexo masculino na população do grupo etário de jovens e adultos até 29 anos, entre 0 e 29 anos, e crescente e predomínio do sexo feminino em todos os demais grupos etários, adultos acima de 29 anos e idosos. A população residente no estado do Rio de Janeiro por grupo etário e sexo. O envelhecimento da população é uma tendência no estado do Rio de Janeiro. Cerca de 18% da população residente no estado do Rio de Janeiro tem 60 anos ou mais, sinalizando a necessidade de investimentos de maiores recursos para redução dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis por meio da promoção de hábitos de vida mais saudáveis e para melhoria da atenção à saúde, garantindo detecção precoce e tratamento oportuno, dada a expectativa de aumento contínuo da pressão sobre toda a rede de atenção à saúde e progressivo aumento de gastos com atenção especializada. Nascidos vivos de mães residentes no estado do Rio de Janeiro Entre 2010 e 2015, houve um aumento no número de nascidos vivos no estado do Rio de Janeiro. No entanto, após a epidemia de zika vírus, ocorrida no segundo semestre de 2015, observou-se uma redução dos nascimentos no ano de 2016 e um aumento possivelmente compensatório em 2017. Desde então, a queda da fecundidade no estado se intensificou, em espécie, após a emergência da Covid-19. Principais causas de internação Em 2022, foram registradas 780.549 internações hospitalares aprovadas de residentes no estado do Rio de Janeiro. Excluídas as causas obstétricas, gravidez, parto e puerpéria, os motivos mais frequentes das internações de residentes no período se deveram às lesões, envenenamentos e outras consequências de causas externas. Internações por doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho genituritário e neoplasias. Em 2022, destacamos a redução do número de internações por doenças infecciosas e parasitárias, quando comparadas aos observados em 2020 e 2021, período do auge da pandemia do Covid-19. Mortalidade pelos principais grupos de causas em 2022 foram registrados 147.780 óbitos, número inferior aos observados em 2020 e 2021, período do auge da pandemia do Covid-19, mas similar aos óbitos para 2018 e 2019. As principais causas de óbito do ano de 2022 foram as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, as doenças do aparelho respiratório, as causas mal definidas, as doenças infecciosas e parasitárias e as causas externas de morbidade e de mortalidade. Produção da atenção básica. Nos gráficos abaixo, analisando a série histórica de 2019 a 2022, relativa à produção da atenção primária à saúde, observamos que houve um aumento importante das consultas médicas de 24% e de enfermagem referente a 48% em 2022, quando comparado a 2019, período anterior à pandemia de Covid-19. Esses dados sobre melhoria de acesso da população ao atendimento desses profissionais sugerem forte vinculação ao Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária Saúde, PREFAPS, que tem por objetivo fortalecer a estratégia de fortalecimento da atenção básica, de forma complementar ao financiamento federal. Ainda no âmbito da atenção primária, nos gráficos abaixo, analisando a série histórica de 2019 a 2022, observamos que houve igualmente um aumento significativo dos atendimentos de hipertensão arterial, referente a 46%, de diabetes mellitus, referente a 69%, em 2022, quando comparado a 2019, período anterior à pandemia de Covid-19. Essas informações sobre a ampliação no acompanhamento dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cérebrovasculares e renais, também apontam para o êxito do PREFAPS estadual. Produção ambulatorial de urgência e emergência para o grupo de procedimento. De acordo com os registros no CiaSUS, apresentado na tabela acima, em 2022, foi observado o aumento de 27% no total da produção ambulatorial de urgência, em comparação aos procedimentos aprovados em 2021. Os serviços de pronto-atendimento lideraram a produção ambulatorial de urgência no Estado, sendo responsáveis por 72,7% dos procedimentos realizados no ano, além de apresentar aumento de aproximadamente 30% na produção, quando comparado ao ano anterior. Quantidade de EH e valor total, segundo o grupo de procedimento realizado de janeiro a dezembro de 2022. Nos meses de janeiro a dezembro de 2022, os procedimentos clínicos hospitalares com caráter de urgência corresponderam a cerca de 68% dos realizados, enquanto 32% corresponderam aos procedimentos cirúrgicos de urgência. Dentre os procedimentos clínicos, foram mais frequentes o parto e nascimento, seguido dos tratamentos clínicos e de outras especialidades, destacando-se os tratamentos para as doenças infecciosas e parasitárias, as doenças do ouvido e as doenças cardiovasculares. Destaca-se que, em 2022, as internações para tratamento de doenças infecciosas e parasitárias reduziram a menos da metade daquelas registradas em 2021, principalmente em função da diminuição dos casos de COVID e, em especial, dos casos moderados e graves que demandavam assistência hospitalar. Quanto aos procedimentos cirúrgicos, os de maior frequência par, seguidos por outras cirurgias, destacando-se cirurgias múltiplas dos membros inferiores, outras cirurgias relacionadas com o estado gestacional e cirurgias em poli-traumatizados. Produção de atenção psicossocial. Produção do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, no Estado do Rio de Janeiro, de 2019 a 2022. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro tem 186 censos de atenção psicossocial, CAPES, dos quais 169 são habilitados para recebimento de recursos pelo Ministério da Saúde. Em 2020 e 2021, anos de restrição no atendimento em função da pandemia de COVID-19 justifica-se a redução de produção observada na tabela acima. No entanto, quando comparamos a produção detalhada entre os de 2019 e 2022, verificamos um aumento de 24,4% na produção. Destaca-se a qualificação do trabalho dos CAPES, resultando em aumento significativo dos acolhimentos noturnos e dos atendimentos à crise em CAPES, com diminuição intencional dos leitos de hospitais psiquiátricos, além de aumento dos atendimentos familiar e domiciliar, ampliação das ações e fortalecimento do protagonismo dos usuários e crescimento do matriciamento em saúde mental para equipes de atenção primária. Em relação à atenção especializada, perdão, produção de atenção ambulatorial especializada hospitalar para o grupo de procedimento. Em relação à atenção especializada ambulatorial do Estado, em 2022, cerca de 42% dos procedimentos possuíam finalidade diagnóstica, exames laboratoriais, de imagem, endoscópicos, métodos gráficos e medicina nuclear. os procedimentos clínicos de média e alta complexidade e... Raquel está sem áudio, gente, fechar a Raquel. Raquel. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela perdeu o sinal. Estão me ouvindo? É, é. Fechou. Fechou. Ainda fazia. Posso prosseguir? Alguém me ouve? Está ouvindo sim, Raquel. Obrigada. Acho que você pode voltar nesse slide aí, desde o início dele. Tá bom. Produção de atenção ambulatorial especializada hospitalar para o grupo de procedimentos. Em relação à atenção especializada ambulatorial do Estado, em 2022, cerca de 42% dos procedimentos possuíam finalidade diagnóstica, exames laboratoriais, de imagem, endoscópicos, métodos gráficos e de medicina nuclear. Os procedimentos clínicos de média e alta complexidade representaram cerca de 36% da atenção especializada ambulatorial, envolvendo, em sua maioria, o subgrupo consultas, atendimentos, acompanhamentos. consultas médicas e de outros profissionais de nível superior. Os tratamentos odontológicos, os tratamentos em oncologia, quimioterapia e radioterapia, nefrologia, terapia renal substitutiva e hemoterapia. Quanto à atenção especializada hospitalar, cerca de 58% dos procedimentos possuem finalidade clínica, sendo as causas obstétricas o maior motivo de internação, seguido de doenças infecciosas e parasitais. Os procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade representaram cerca de 41% da atenção especializada hospitalar, sendo o subgrupo cirurgias do sistema ósteo-muscular 15,8%, como o segundo mais frequente do ano, atrás apenas das cirurgias obstétricas. Produção da assistência farmacêutica farmacêutica em 2020. Em 2020. Em 2020. Em 2020. Alguém quer falar? Acho que tem o microfone aberto, né? Em 2022, houve um crescimento da produção da assistência farmacêutica especializada de cerca de 28%, quando comparados os 48.578,321 procedimentos aprovados em 2022 aos 38.028,505 procedimentos aprovados. quantidade de medicamentos dispensados realizados em 2021. Essa ampliação na produção se deve a incorporações de novos medicamentos no componente especializado da assistência farmacêutica, além da melhoria na regularidade da dispensação abastecimento desses itens aos pacientes. Rede física prestadora de serviços ao SUS. Do total de 5.011 estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS existentes no estado do Rio de Janeiro, 42% são classificados como posto de saúde, centro de saúde barra unidade básica. As policlínicas e clínicas ou centro de especialidades respondem por cerca de 18% dos estabelecimentos seguidos pelas unidades de apoio diagnóstico e terapia. Sites isolados 7%, unidades móveis de nível pré-hospitalar de urgência 5%, centro de atenção psicossocial 4% e hospitais gerais 4%. Os hospitais especializados respondem apenas por 2% do total. Em relação aos 211 estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS sob gestão estadual, cerca de 43% são unidades móveis de nível pré-hospitalar na área de urgência. 13% estabelecimentos de pronto atendimento 12% centro de saúde e unidades básicas 9% hospitais gerais e 8% hospitais especializados. A maior parte do estabelecimento está situada na região metropolitana 1. recursos físicos hospitalares leitos de internação SUS distribuídos por especialidades e leitos de internação SUS distribuídos por região de saúde. Em dezembro de 2022 o estado do Rio de Janeiro possuía 21.036 leitos de internação SUS sendo cerca de 37% deles clínicos 7.500 leitos e 27% cirúrgicos 5.750 leitos. As maiores concentrações de leitos de internação encontram nas regiões metropolitanas. Houve diminuição de cerca de 17% no número de leitos complementares entre janeiro e dezembro de 2022 de 4.034 para 3.359 leitos. Essa redução representa desmobilização de leitos de unidade de terapia intensiva UTI adulto e pediátrico para COVID-19 que haviam sido autorizados em caráter excepcional e temporário para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave. Considerações sobre a adequação da rede de atenção à saúde para a resposta à emergência da COVID-19 exercício de 2022. O fechamento de leitos complementares para COVID-19 no início de março de 2022 pelo Ministério da Saúde levou a uma redução total de 675 leitos complementares no estado do Rio de Janeiro. Esse é o resultado do fechamento de 1.344 leitos intermediários sendo 1.268 complementares específicos para atendimento de pacientes de um COVID-19. Parte desses leitos fechados foram transformados em 669 vagas permanentes em leitos complementares no estado sendo 641 em UTI 1 607 adultos tipo 2 4 adultos tipo 1 e 30 pediátricos tipo 2 17 leitos de isolamento e 11 leitos de cuidado intermediário neonatal. O Rio de Janeiro conta hoje após o fechamento dos leitos COVID-19 com um total de 3.359 leitos SUS complementares desses 2.115 são leitos de UTI classificados como UTI tipo 2 ou 3 adulto pediátrico neonatal coronariano queimados. Nesse cenário excluindo-se a população com cobertura de assistência médica ambulatorial e hospitalar 27,5% da população informada em 2021 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar INS estaríamos com cerca de 1,7 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro. Esse número deixaria o estado dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial de Saúde OMS de 1 a 3 leitos de UTI por 10 mil habitantes. Portanto, tal ampliação de vagas em UTI adulto e pediátrico tipo 2 é uma conquista relevante da rede de atenção à saúde em 2022 suprindo uma necessidade importante desses leitos no estado. Profissionais de saúde trabalhando no SUS A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro além de gestora das políticas de saúde no território estadual apresenta significativo perfil prestador com oferta assistencial disponibilizada à população distribuída em 10 hospitais gerais sendo 3 com maternidade 7 hospitais especializados 7 institutos 2 maternidades 6 unidades prestadoras de serviços ambulatoriais além de 30 UPAs 24 horas sendo 1 UPA na CEAP A CESRJ mantém também o Laboratório Central Neonúteus a Central Estadual de Regulação o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário e a Câmara de Resolução de Litígios em Saúde CRLS bem como realiza a cooperação técnica com o Ministério da Saúde para Unidades Hospitalares Federais Além da prestação de serviços em saúde a CESRJ forma novos profissionais para o SUS por meio dos programas de residência ofertados em algumas de suas unidades A provisão de pessoal para o funcionamento de todas as unidades representa um grande desafio tanto técnico quanto financeiro no sentido de garantir a qualidade do atendimento prestado à população Na tabela ao lado observa-se o tipo de lotação de profissionais na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro Algumas das unidades são de administração direta da Secretaria enquanto outras são gerenciadas por três diferentes modelos de gestão A contratação das organizações sociais de saúde conforme a lei número 6.043 de 2011 A contratação da Fundação Saúde pessoa jurídica de direito privado instituída com base na autorização constante da lei estadual número 5.164 de 2007 e por meio do modelo de contratos administrativos de acordo com a lei número 8666 de 93 Discrimina-se no quadro abaixo a força de trabalho das unidades da Secretaria de Estado de Saúde segundo seus vínculos empregatícios observa-se a mudança da natureza da vinculação dos trabalhadores sendo relevante destacar a redução dos profissionais estatutais da Secretaria que nos últimos cinco anos foi cerca de 30% passando para 7.122 em dezembro de 2022 profissionais de saúde da Secretaria Estadual de Saúde segundo vínculo empregatício estatutário 7.122 profissionais terceirizados 6.540 extraquadro 6.450 requisição externa da Secretaria 192 requisição interna 262 fundacionistas 4.412 terceirizado da Fundação Saúde 5.841 efetivo do IASER de 523 extraquadro do IASER de 199 requisição interna do IASER de 14 efetivo no Instituto Vital Brasil 119 terceirizado no Instituto Vital Brasil 245 organizações sociais de saúde 12.183 com total de 32.102 fonte da Secretaria Estadual de Saúde para Nesse de Recursos Humanos Fundação Saúde IASER Vital Brasil e as OES Plano Estadual de Saúde o plano vigorou de 2020 a 2023 o plano estadual de saúde possui quatro diretrizes estratégicas a diretriz 1 propõe a organização e a qualificação da rede de atenção à saúde consolidando a regionalização a diretriz 2 propõe o fortalecimento da SESRJ na gestão do SUS e na governança pública atendendo aos interesses da sociedade a diretriz 3 está voltada para o desenvolvimento da educação ciência e tecnologia tendo por objetivo a inovação e saúde a diretriz 4 propõe o aperfeiçoamento e modernização da gestão organizacional para a valorização das pessoas e qualificação dos processos de trabalho programação anual de saúde Paz 2022 O Paz 2020-2023 possui quatro diretrizes 49 objetivos 187 metas e 187 indicadores a serem monitorados ao longo dos quatro anos de vigência do plano estadual de saúde Para a Paz 2022 foram programadas 181 metas 6 metas não foram programadas das quais 67,4% foram cumpridas integralmente e 9,9% alcançaram 50% ou mais dos resultados esperados para o ano percentual de alcance das metas programadas na Paz 2022 referentes ao RAG 2022 de 122 metas de 122 metas de 122 metas tem algum microfone aberto por favor número de metas na Paz de 122 metas 12 metas foram alcançadas entre 75 a 99,9% 6 metas alcançadas de 50 a 74,9% uma meta de 25 a 49,9% 39 metas com alcance menor que 25% uma meta sem apuração com total de 181 metas execução orçamentária e financeira 2022 em atendimento ao disposto na lei complementar número 141 de 2012 o orçamento anual da saúde deve corresponder ao mínimo de 12% da arrecadação dos impostos estaduais deduzindo o montante a ser transferido aos municípios de acordo com o artigo 6 a lei orçamentária anual LOA lei estadual número 9550 de 12 de janeiro de 2022 que estima a receita e fixa a despesa do estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2022 destinou uma dotação inicial de recurso do tesouro no valor de 6 bilhões 923 milhão e 764 mil e 190 reais para a função saúde essa dotação foi suplementada ao longo do exercício chegando ao final do exercício de 2022 com uma dotação atualizada de 7 bilhões 351 milhões 109 mil 588 reais e 15 centavos referentes das fontes 100 122 e 107 com esse montante o tesouro estadual figura como principal financiador das ações diretas e do apoio a ações municipais de saúde executadas pelo governo do estado dado que seus recursos representam 72,08% do total da dotação atualizada para as ações e serviços públicos de saúde quando consideradas todas as fontes 10 bilhões 10 bilhões e 198 milhões 735 mil 509 reais e 103 centavos execução orçamentária e financeira do fundo estadual de saúde por fonte de recurso de janeiro a dezembro de 2022 a fonte 100 teve uma dotação atualizada de 6 bilhões 134 milhões 427 mil 967 reais com uma despesa empenhada de 5 bilhões 630 milhões 433 mil 388 reais e 95 centavos referente a despesa liquidada 5 bilhões 630 milhões 433 mil 388 reais e 95 centavos com uma despesa paga de 5 bilhões de 486 milhões 603 mil 521 reais e 101 centavos a 107 que refere-se a transferências constitucionais provenientes de impostos dotação atualizada 423 milhões 961 mil 68 reais e 15 centavos com uma despesa empenhada de 421 milhões 991 mil 379 reais e 48 centavos referente a despesa liquidada da fonte 107 421 milhões 991 mil 369 reais e 48 centavos com uma despesa paga de 414 milhões 311 mil 591 reais e 29 centavos 122 adicional ao ICMS dotação atualizada 792 milhões 720 mil 543 reais com uma despesa empenhada de 733 milhões 483 mil 379 reais e 44 centavos com uma despesa liquidada de 733 milhões 483 mil 379 reais e 44 centavos com uma despesa paga de 750 milhões 582 mil 303 reais e 26 centavos fonte 145 recurso da concessão de serviço público de abastecimento de água de botamento sanitário tesouro com uma dotação atualizada de 1 bilhão 298 mil 56 mil 426 reais e 48 centavos com uma despesa empenhada de 1 bilhão 241 mil 712 mil 801 reais 96 centavos com uma despesa liquidada de 1 bilhão 241 milhões 712 mil 801 reais 96 centavos com uma despesa paga de 916 milhões 856 mil 736 reais 90 centavos 212 transferências voluntárias de convênio dotação atualizada de 1 milhão 117 mil 600 reais com uma despesa empenhada de 682 mil 116 reais 90 centavos com uma despesa liquidada de 682 mil 116 reais 90 centavos e uma despesa paga 682 mil 116 reais 90 centavos fonte 225 transferências da União uma dotação atualizada de 1 bilhão 544 milhões 968 mil 135 reais com uma despesa empenhada de 1 bilhão 380 mil 693 mil 839 reais 68 centavos uma despesa liquidada de 1 bilhão 341 milhões 298 mil 292 perdão 1726 reais e 47 centavos com uma despesa paga de 1 bilhão 315 milhões 861 mil 290 reais 69 centavos 230 recursos próprios dotação atualizada 400 mil nenhuma despesa empenhada nenhuma despesa liquidada e nenhuma despesa paga fonte 232 taxas diretamente arrecadadas dotação atualizada de 3 milhões 83 mil 760 reais com nenhuma despesa empenhada nenhuma despesa liquidada e nenhuma despesa paga total geral com todas as fontes de dotação atualizada 10 bilhões 198 milhões 785 mil 509 reais 63 centavos com total de uma despesa empenhada de todas as fontes de 9 bilhões 438 milhões 996 mil 906 reais e 41 centavos despesa liquidada de todas as fontes um total de 9 bilhões 399 milhões 595 mil 793 reais e 20 centavos total de despesa paga em todas as fontes de 8 bilhões 884 milhões 897 mil 590 reais e 75 centavos a tabela 01 apresenta a dotação atualizada assim como as despesas empenhadas liquidadas e pagas por fontes de recurso no período em 2022 92,55% do orçamento total disponível para ações e serviços públicos de saúde foi empenhada dentro das despesas empenhadas 9 bilhões 438 mil 996 mil 906 reais e 41 centavos 94,13% já foram pagas com total de 8 bilhões 844 milhões 897 mil 690 reais e 75 centavos execução execução orçamentária financeira no fundo estadual de saúde por subfunção e aí está separado pelas subfunções de assistência hospitalar e ambulatorial administração geral atenção básica defesa civil vigilância epidemiológica suporte profilático e terapêutico alimentação e nutrição vigilância sanitária e formação de recursos humanos na tabela 2 quando observada alocação dos recursos nas subfunções observa-se que 81,98% dos valores pagos foram executados na subfunção 302 assistência hospitalar e ambulatorial perfazendo um montante de 7 bilhões 284 milhões 232 mil 66 reais e 68 centavos índice constitucional de saúde das receitas consideradas para fins de apuração do cumprimento do limite constitucional foi efetivamente arrecadado um montante de 52 bilhões 965 milhões 426 mil 425 reais e 30 centavos em 2022 dos quais 6 bilhões 355 milhões 851 mil 171 reais e 4 centavos deveriam ser aplicados em saúde conforme demonstra o quadro abaixo demonstrativo das receitas de despesas com ações e serviços públicos de saúde do relatório resumido de execução orçamentária emitido através do Ciaf Rio Cefaz RJ em 2 fevereiro de 23 se consideradas as despesas empenhadas e delinquidadas o estado do Rio de Janeiro aplicou em ações e serviços de saúde 12,67% da receita arrecadada extrapolando em 354 milhões 261 mil 797 reais e 30 centavos o mínimo obrigatório como pode ser observado no quadro abaixo em relação às despesas pagas o índice apurado em dezembro de 2022 representou 12,39% 204 milhões 117 mil 843 reais e 9 centavos acima do índice constitucional deputado tande posso prosseguir auditorias auditoria é uma ferramenta de gestão que sugere uma ação preventiva corretiva saneadora o setor desenvolve dois tipos de atividade de trabalho auditorias e visitas técnicas atividade denominada auditoria tem maior grau de complexidade onde são feitas avaliações e constatações é elaborado um relatório preliminar a partir do qual o auditado apresenta suas justificativas que são analisadas pela equipe de auditores e emitido um relatório final com as recomendações necessárias na visita na visita técnica um único relatório é elaborado com o que foi observado na visita em logo e na documentação apresentada essa atividade é mais sucinta e visa dar resposta rápida a uma situação emergencial no período de janeiro a dezembro de 2022 foram desenvolvidas 37 atividades sendo duas visitas técnicas já concluídas e 35 auditorias das quais 22 já foram concluídas e três estão em andamento a grande maioria dessas atividades foram realizadas em unidades sob gestão estadual e excepcionalmente quando demandadas pelo sistema nacional de auditoria em algumas unidades municipais e federais análise e considerações gerais além das importantes funções da secretaria estadual de saúde na condução das políticas específicas de saúde na operacionalização das unidades sob gestão estadual e no cofinançamento das ações de saúde municipais apresentamos a seguir algumas ações e resultados alcançados no exercício de 2022 destacados pelas áreas técnicas da secretaria estadual de saúde contendo impactos relevantes para a saúde da população fluminense criação de 669 vagas permanentes e leitos sujos complementares no estado sendo 641 de UTI 17 leitos de isolamento e 11 leitos de cuidado intermediário neonatal captação de 812 órgãos para transplantes e realização de 2.650 transplantes de órgãos e tecidos peças peças de osso tecidos córneas esclera e medula e transplantes de órgãos sólidos aquisição de ambulâncias para a utilização no SAMU que estão sendo distribuídas a todos os municípios do estado sendo que 60 ambulâncias foram entregues para o SAMU capital em 2022 construção de 23 novas bases descentralizadas do SAMU capital coleta de 179.981 bolsas de sangue pelos 27 serviços de hemoterapia públicos atingimento de 75% de cobertura de acompanhamento dos condicionantes do programa Bolsa Família na época denominado Programa Auxílio Brasil pela atenção primária saúde aumento do número de consultas médicas de 24% de enfermagem 48% pela atenção primária em saúde aumento de 2022 comparado a 2019 período anterior à pandemia aumento do número de atendimento de hipertensão arterial 46% e de diabetes milímetro 69% pela atenção primária em saúde aumento de 2022 comparado a 2019 aumento da produção 24,4% e qualificação das ações em saúde de psicosocial destacando-se o trabalho do Centro de Atenção Psicossocial CAPES com aumento significativo dos acolhimentos noturnos e dos atendimentos à crise em CAPES com diminuição intencional dos leitos de hospitais psiquiátricos além de aumento dos atendimentos familiar e domiciliar e da ampliação das ações de fortalecimento do protagonismo dos usuários redução de 26% número de óbitos por AIDS ao longo dos últimos 10 anos comparando 2022 a 2012 retomada dos atendimentos das unidades móveis de mamografia e ultrassonografia em setembro de 2022 renovação do parque tecnológico do centro estadual de diagnóstico por imagem CDIRI e imagem com aquisição de uma ressonância magnética um tomógrafo computadorizado quatro mamógrafos digitais dois raios x digitais quatro equipamentos para ultrassonografia e quatro equipamentos para o cardiograma realização de 479 cirurgias bariátricas pelas empresas credenciadas em chamamento público além de 68 cirurgias bariátricas realizadas no hospital universitário Pedro Ernesto contratação complementar de seis empresas credenciadas através de chamamento público para a realização de radioterapia que atendem aos munícipes de todas as nove regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro essas clínicas hospitais estão localizados no município do Rio de Janeiro três unidades uma em Duque de Caxias uma em Niterói e uma em Teresópolis contratação na rede privada de hospital especializado localizado no município do Rio de Janeiro para garantia de oferta de cirurgias cardíacas neonatais e pediátricas tendo sido atendidas no período no período 97 crianças por um dos de 24 municípios do estado do Rio de Janeiro início do transporte aéreo de recém-nascidos e crianças em situação de urgência em parceria com a SOER SAMU e SER com elaboração de protocolo próprio realização de obras em 25 unidades de pronto atendimento sob gestão estadual e a inauguração da UPA Valença início da construção do Rio Imagem 2 Rio Imagem Baixada retomada das obras do Instituto Estadual do Cérebro e da construção do Hospital de Oncologia de Nova Friburgo no processo de desinstitucionalização destacamos o fechamento de dois hospitais psiquiátricos o núcleo Franco Rocha Franco da Rocha do Instituto Municipal Juliano Moreira no Rio de Janeiro e do Hospital Psiquiátrico João Viana em Campos dos Goitacazes lançamento oficial do projeto de fortalecimento das ações de controle e eliminação da tuberculose no estado do Rio de Janeiro em 16 de outubro de 2022 que visa a inserção de equipes de saúde do projeto nos municípios considerados prioritários em tuberculose apoio aos municípios técnico e aquisição de insumos como seringas para a realização da 24ª campanha nacional de vacinação contra a influenza da 8ª campanha nacional de vacinação de segmentos trabalhadores de saúde contra o sarão das campanhas nacionais de vacinação COVID-19 e da campanha nacional de multivacinação e atualização da caderneta da criança do adolescente oferta de financiamento regular de 94 vagas de residência médica em unidades hospitalares da rede da secretarista do auto saúde financiamento regular de nove vagas no programa de residência multiprofissional em saúde mental em parceria com a UERJ financiamento do projeto de interiorização do programa de residência médica em saúde da família e comunidade com adesão de 11 municípios ao longo do projeto armação de esmúdios Cabo Frio Maricá Mesquita Nova Iguaçu Nova Friburgo Paraty Piraí São Pedro da Aldeia Três Vivos e Volta Redonda Publicação das diversas resoluções CES relacionadas a apoios financeiros e cofinançamentos dentre elas Resolução CES número 2646 de 23 de fevereiro de 2022 Apoio Financeiro a 29 UPAs Municipais Resolução CES número 2651 de 9 de março de 2022 cofinançamento do SAMU 192 Regional Resolução CES número 2660 de 14 de março de 2022 refere-se ao cofinanciamento dos 92 municípios referentes assistência farmacêutica básica Resolução CES número 2690 de 8 de abril de 2022 se refere ao cofinanciamento para procedimentos de hemodiálise ambulatorial para pacientes crônicos e confecção de fístula arteriovenosa FAB Resolução número 2754 de 27 de maio de 2022 indução à implementação da política de atenção à saúde das pessoas com doença falciforme Resolução CES nº 2.716 de 9 de maio de 2022 que refere-se ao cofinanciamento dos municípios gestores de unidades e ou estabelecimentos de assistência de unidades perdão estabelecimentos de assistência de unidades em alta complexidade cardiovascular resolução CES número 27 2717 de 9 de maio de 2022 para o financiamento estadual excepcional excepcionalmente para cirurgias eletivas com vistas a reduzir a demanda reprimida existente nas filas das regulações municipais com 19 municípios atendidos no período resolução CES nº 2.748 de 23 de maio de 2022 que refere-se ao apoio financeiro para oferta de ações e serviços de saúde com o objetivo de reduzir a fila de espera do complexo regulador da Secretaria Municipal de Saúde no município do Rio de Janeiro para consulta de exames internações e cirurgias resolução nº 2.755 de 1º de julho de 2022 refere-se ao programa laços estímulo à maternidade segura apoio às maternidades dos municípios do estado buscando melhorar a assistência ao parto e nascimento e a promoção à saúde resolução CES nº 2.790 de 12 de julho de 2022 com o financiamento aos municípios que possuem prestadores de serviços de oftalmologia resolução CES nº 2.790 nº 2.679 que institui a política de financiamento estadual para as unidades de terapia intensiva UTI adulto e pediátrico resolução CES nº 2.659 de 2022 refere-se ao cofinanciamento para ampliar a oferta de tratamento de oncologia de alta complexidade em unidades habilitadas e resolução CES nº 2.640 de 2022 adesão de novos prestadores ainda não habilitados na região metropolitana 1 e 2 6 resoluções de 2022 programa de apoio aos hospitais integrantes do SUS e do PAI 82 municípios receberam recursos de custeio 18 municípios já receberam recursos de investimento para obras e aquisição de equipamentos em suas unidades recomendações para o próximo exercício 2023 consolidado manutenção de cofinanciamentos estaduais já instituídos dos quais se destacam urgência e emergência o PESAMU atenção primária o Prefaps assistência farmacêutica básica e a FAB atenção psicossocial COF e RAPS atenção especializada cofinanciamentos e aprimoramento das políticas de saúde relacionadas às áreas de oncologia cardiologia oftalmologia doença renal crônica doenças crônicas não transmissíveis unidades de terapia intensiva mapear a força de trabalho da SESRJ convistas a identificar as necessidades de adequação otimizar o uso do centro estadual diagnóstico por imagem pela redução do absenteísmo corrigir corrigir a oferta de recursos identificados como alta demanda por exemplo a cirurgia de joelho e cirurgia bariátrica por meio de ações do completo estadual regulador incrementar o número de doações e transplantes sob coordenação do programa estadual de transplante pede através de ações como aumentar o número de comissões intra hospitalares de doações de órgãos e tecidos para transplantes sidotes exclusivas e atuantes no estado do Rio de Janeiro e pela criação de um software de gerenciamento dos processos de doação de órgãos e tecidos aperfeiçoar o processo de avaliação técnica das solicitações de cadastro de pacientes no âmbito do componente especializado da ciência farmacêutica o CEAF visando dar celeridade no acesso aos medicamentos do componente especializado da ciência farmacêutica implementar o cofinanciamento aos polos municipais do componente especializado da ciência farmacêutica qualificarem morrer de pública por meio do apoio técnico e da qualificação de tais serviços visando a ampliação da coleta externa de bolsas de sangue e funcionamento de novos serviços de hemoterapia garantindo a expansão das coletas no estado como na região noroeste na Baixada Fluminense aprimorar o funcionamento das unidades sob gestão da SES pela renovação do seu parque tecnológico implantação de conselhos gestores nas unidades ampliação da oferta de cirurgias eletivas com foco em cirurgias ortopédicas e adequação da ambiência das emergências para melhor acolhimento às vítimas de violência intensificar as ações do Conselho Estadual de Saúde SES para a realização da Conferência Estadual de Saúde com a finalidade de consolidar diretrizes para o novo ciclo governamental que se inicia assim como a participação do Conselho Estadual de Saúde na elaboração do Plano Estadual de Saúde 2024-2027 acompanhar obras em andamento tais como a construção do Hospital de Oncologia de Nova Friburgo a aquisição de equipamentos para o Rio e Imagem 2 na Baixada Fluminense a reforma da UPA Penha e construção de uma nova UPA na mesma localidade a construção do Hospital da Mãe em São Gonçalo a finalização da reforma do Hospital Estadual Azevedo Lima e da ampliação de leitos do Instituto Estadual do Cérebro acompanhar obras em andamento sobre a gestão da Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro tais como obras para a finalização da instalação do PET-SCAN no Reimagem 1 CD Centro e a construção de 17 novas bases descentralizadas de SAMU Capital Ampliar acesso e qualificar atenção especializada com aumento da oferta de leitos do TI pediátrico aumento da oferta de cirurgias bariátricas e atualização da programação física e financeira dos repassos federais para atenção especializada de média e alta complexidade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro dar continuidade ao planejamento regional integrado com a organização gradativa das redes de atenção à saúde por linhas de cuidado prioritárias segundo as prioridades do novo ciclo governamental em curso desenvolver junto aos consórcios de saúde ações de incremento nas ações de prestação direta de serviços de saúde construir o novo plano estadual de saúde para o ciclo de 2024 a 2027 bom deputado finalizo aqui a apresentação do relatório anual de gestão 2022 e aí estamos à disposição de vocês só tirar aqui da tela para a gente poder visualizar deixa eu só se o áudio não está muito bom não está não agora melhorou 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 e fazer algumas observações aqui que eu acho que resumem um pouco o que você mostrou para a gente primeiro destacar alguns dados como a questão do prefato eu acho que o prefato é construído como uma ação extremamente eficaz os números mostrados comprovam essa evolução na atenção primária então acho que é um instrumento que a gente tem que lutar para manter e incentivar o mundo é essa herança benigna da covid esse aumento dos leitos de UTI adulto e pediátrico que a gente teve a nossa região aqui é a prova a melhoria de acesso que está acontecendo agora aqui os municípios menores que não tinham leitos de UTI próprios morriam para conseguir leitos ficar implorando todo dia e esse problema praticamente desapareceu então acho que foi um avanço muito grande também que a gente tem que lutar para manter não perder leitos no futuro comemorar a aplicação de mais de 12% quase 12,70% da receita corrente líquida em saúde também depois de vários anos com bem conseguindo para as contas aprovadas para atingir os 12%, então é uma coisa para a gente comemorar também a situação para a luz também é um motivo para celebrar e eu queria deixar duas perguntinhas aqui uma com relação a RAPS a rede de atenção psicossocial também teve um aumento grande comparado com 2019 como você mostrou mas eu queria saber se vocês tem percebido que a gente vai ter uma uma queda por conta daquela dificuldade é financiamento que é começado um pouquinho mais tarde se há previsão de ter uma queda muito grande disso ou não foi percebido uma uma queda grande lembrando que na semana passada em reunião com a Defensoria Pública e o Ministério Público vocês já anunciaram que pretendem retomar com o financiamento integral da RAPS para o ano que vem mas posso saber se esse ano vocês sentiram que vai ter algum impacto muito grande em conta dessa dificuldade que a gente enfrentou e a segunda pergunta é com relação é o esforço que vocês estão fazendo para cumprir a lei de transferir a gestão dos hospitais de OS para a fundação vocês já fizeram um esforço muito grande nisso acho que hoje a última vez que eu vi o que era móvel eram sete hospitais que ainda estavam sob gestão de OS qual é o planejamento para esse ano vocês vão acreditar que vão conseguir passar tudo para a fundação ou o prazo de junho eu acho que tem que ser cumprido pela lei não vai ser possível a gente atingir e a gente tem que tentar achar alguma alternativa para isso são essas duas perguntas só um minuto peraí pode abrir deputado você quer você quer você quer perguntar se mais alguém tem pergunta a gente faz todas as perguntas depois a gente responde a gente responde agora eu acho que eu podia responder eu vou passar a palavra para os outros que estão participando e aí a senhora faz essas perguntas combinado ok deputado Tânia então como a gente já colocou aqui esse ano teve uma administração com relação ao COFRAPIS a gente teve inclusive uma audiência pública conversando sobre isso também e a gente vai tentar o máximo manter para o plano do ano que vem tanto que já está na nossa organização de valores o COFRAPIS como foi esse ano está lá com um pouquinho maior do que saiu esse ano a gente pretende manter o valor cheio de 46 milhões aproximadamente para poder manter o mesmo que foi feito esse ano porque parte dele a gente já diminuiu por conta de algumas equipes que foram credenciadas já da saúde então houve um reequilíbrio de valor para esse ano mas a gente pretende sim manter para o ano de 2024 assim que a gente virar o ano tentar buscar essa nova resolução para a gente poder começar logo assim que a gente possa recolocar 5 COFRAPIS é um desejo nosso manter porque a gente viu que realmente foi uma necessidade muito grande nos municípios a gente já está programado para a gente manter 5 COFRAPIS quer vir aqui a segunda pergunta é com relação as OES tem com relação as OES a Dra. Fernanda que é da subsecretaria de assistência ela vai falar aqui com relação a essa as itens quantos já foram com relação a nossa programação o que a gente tem ainda de desejo mas talvez a gente realmente tenha um tempo muito curto para poder repassar o que chamamos de dois lugares de grande emergência antes ela vai falar aqui com relação a programação que a gente já tem organizada e das dificuldades boa tarde deputado agradeço a pergunta realmente é um desafio acho que da parte da subsecretaria de atenção à saúde talvez seja o maior desafio a gente vem evoluindo no processo interno de transferência das unidades a gente começou pela transferência das UPAs e das maternidades que eram unidades que a gente entendia como menos complexas e depois a gente estruturou uma equipe forte de transição para um case que eu considero de sucesso que foi a transição do hospital estadual Azevedo Lima em Niterói que foi um hospital que a gente pegou com algumas dificuldades com a gestão anterior pela OAS e após a assunção pela Fundação Saúde a unidade melhorou substancialmente a gente transferiu agora recentemente o modular o Ricardo Cruz na Nova Iguaçu e as próximas duas unidades a serem transferidas serão os dois institutos especializados em ortopedia o HTL Baixada e o Dona Lindu pela primeira vez a gente vai fazer a transição de duas unidades ao mesmo tempo mas como são duas unidades com perfis muito específicos e pequenos a gente consegue fazer e aí a gente tem que programar para o próximo ano como a doutora Cláudia mencionou a gente tem um desafio enorme ainda sobram algumas unidades grandes e estratégicas como por exemplo Getúlio Vargas Alberto Torres em São Gonçalo o Hospital Estadual da Criança que é uma unidade altamente especializada Instituto Estadual do Cérebro essas unidades representam grandes desafios para a gente e a gente precisa sentar para conversar inclusive com os senhores para pensar como vai se dar a transição porque a Fundação Saúde vem ficando cheia sobrecarregada tem dado conta da gestão das unidades mas a gente tem um processo de transição que tem que ser detalhado cuidadoso por conta dos contratos para garantir a assistência se não haver interrupção durante a transição então a gente precisa de fato conversar sobre esse prazo e sobre as unidades que faltam ainda serem transicionadas para a Fundação Saúde lembrando da nossa dificuldade o Estado passa tem um plano de recuperação fiscal onde nos impossibilita que a Fundação faça concurso a gente já tem algumas solicitações porque de fato isso impacta em muito o custo dessas unidades quando elas vão para a Fundação considerando que elas precisam contratar profissionais então a gente também tem esse impasse a gente já tem uma conversa bastante tempo iniciada com a Casa Civil enfim e a gente já provocou isso novamente para que a gente possa voltar e enfim discutir esse assunto para ver como é que a gente consegue sanar isso o mais rápido possível Obrigado Fernanda eu fiz esse questionamento que eu acho que é importante a gente abordar isso logo no início do ano para se pode estar alguma alteração da lei que a gente não precise fazer isso muito em cima da hora que acaba sempre dificultando um pouco então acho que é importante a gente tocar nesse assunto logo no comecinho do ano no primeiro trimestre para decidir fazer mais para frente um comentário algum questionamento não sei se ainda estão presentes na audiência acho que não temos uma pessoa que deseja usar a palavra mas algum presente também acho que não então só agradecer a presidência de todos a disponibilidade da secretária da Jornalda Mello da subsecretária Raquel Viveiro toda a equipe da secretaria do Estado de Saúde e dar os parabéns para todos vocês pelo esforço nesses últimos anos para evoluir a qualidade do nosso atendimento em saúde e melhorar a qualidade da prestação de serviços para a população do nosso estado Obrigado Obrigado Boa tarde